Olá pessoal, a receitinha de hoje é de bolo de fubá. Para a receitinha nós vamos precisar de açúcar, fubá, farinha de trigo, leite, fermento em pó, óleo de soja ou da sua preferência, gemas e claras. A quantidade dos ingredientes vai ficar na descrição do vídeo. Bom pessoal, aqui no bolo da batedeira nós vamos colocar as claras e vamos bater em ponto de neve. A gema. A gema, o açúcar e o óleo. Agora é só misturar a farinha. O fubá e o leite. Depois que bateu por dois minutinhos mais ou menos a farinha e o fubá junto com o leite na mistura de gemas, agora vamos acrescentar o fermento em pó. Bater por mais ou menos uns 30 segundos só para unir o fermento. Agora vamos agregar as claras em neve delicadamente. A gente vai pegar as claras em pó. A gente vai pegar as claras em pó. A gente vai pegar as claras em pó. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.